Música Patrick trabalha duro todos os dias para criar seus porcos Apesar de sua produção estar bem acima da média da Bretanha o francês não consegue se sustentar Desde que o preço do cereal começou a subir na França Patrick passou a dever 3 mil euros mensalmente Se o preço dos grãos continuar a subir e se a carne de porco não valorizar então em 4 meses vou ter de desistir A carne suína não acompanhou a alta dos grãos O valor foi fixado pelos produtores do país mas nem todos trabalham com o mesmo padrão de qualidade 3 anos atrás Patrick vendeu sua casa para quitar as dívidas mas não foi o suficiente Agora o produtor nem pode mais contar com o governo O banco não dá crédito para pessoas como eu, sem economias Se o quilo da carne de porco fosse vendido na França a 1,65 euros ao invés de 1,40, Patrick sobreviveria Segundo ele, o aumento repassado ao consumidor seria de apenas 2 ou 3 centavos É insignificante Não entendo porque não é feito Com o fantasma da falência surgindo Patrick não consegue deixar de pensar nas coisas que abriu mão para fazer com que o negócio desse certo Houve um impacto em nossa família Nunca tirei folga Não tive um momento de lazer com meus filhos por 10 anos E nunca vou recuperar isso O sindicato dos criadores de porcos da Bretanha afirma que se as coisas não melhorarem logo um terço dos membros vai ficar à beira do abismo em menos de um mês Obrigada 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 Obrigado.